Após uma breve reunião na 4ª Companhia da Polícia Militar de Matão, a operação contra a aglomeração ganhou as ruas. O principal objetivo da operação era evitar aglomerações e descumprimento do Plano São Paulo. Vários locais foram visitados. Alguns comerciantes estavam atendendo normalmente e foram orientados a fechar o comércio. A operação foi comandada pelo Tenente Tavares da Polícia Militar de Matão. Acerca dessas operações, ou dessa operação que está sendo realizada aqui no município de Matão, ela tem como objetivo, o intuito maior, auxiliar o nosso poder público no que diz respeito à preservação, tanto da ordem pública, que é a competência legal da Polícia Militar, e colaborar com a saúde pública como no todo. Estamos vivendo ainda uma fase grave da doença. Nós estamos com muitos casos em nossa região e isso fez com que fôssemos reclassificados na fase vermelha, do qual impõe algumas medidas, tanto aos órgãos do Poder Executivo, do Estado, que regulam o funcionamento de algumas atividades. Não estamos aqui para falar disso, mas o papel da Polícia Militar, dos agentes da Vigilância Sanitária, os fiscais do município, os fiscais de tributos, a Guarda Municipal e os agentes de trânsito, todos imbuídos do mesmo propósito, do mesmo sentimento, que é orientar a parte pedagógica, orientar a população, as pessoas que estão em desacordo, fiscalizar e, nos casos extremos, as medidas legais, notificação, atuação, eventualmente não é algo que a gente deseja, como até tinha falado aqui com alguns, uma condução ao distrito, uma prisão por desobediência. Estamos trabalhando, contando com o entendimento da população, para que chegamos da melhor maneira possível no final dessa etapa das nossas vidas. Tem acarretado diversos problemas, muitas perdas, e estamos aqui para colaborar com o Estado, com a sociedade, como um todo. Bem, enquanto o senhor está falando, a gente está mostrando as imagens da operação, muitos locais foram visitados, comércio, que estavam abertos ilegalmente, de acordo com o Plano São Paulo, e até a festa de aniversário com dezenas de pessoas, né, Tenente? Exatamente, como nós dissemos, algumas pessoas não entendem, ou não querem entender, que é muito delicado quando a gente fala de saúde, né? Então, tem pessoas que ainda não entenderam o que está ocorrendo, estão fazendo festas, deliberadamente, aglomeração de pessoas, não estão utilizando máscara, não estão tendo distanciamento social, e isso certamente acarreta na propagação do vírus, né? Não sou especialista na área de saúde, mas sabemos quais são as maneiras de se contagiar com o vírus. E cabe a nós, nós, para a doutora Aliso, esse envolvimento com os demais órgãos, né, tanto aqui da PM, como os órgãos municipais, e os agentes da vigilância sanitária, é corroborar para que a gente conscientize a população e traga uma salvaguarda, né, para que possamos, como eu disse, terminarmos bem, né, orientando a população, pedindo para que as pessoas permaneçam dentro das suas casas, ou que se preservem, né, a sua saúde. Cada caso é analisado individualmente, cada conduta é analisada individualmente, mas, como o senhor presenciou, né, 22 pessoas juntas, 22 homens, mas algumas mulheres, até tinham crianças, estavam comemorando, confraternizando, em desobediência ao decreto. Distrito Industrial de Silvânia. No final de semana, algumas postagens em rede social davam conta de que, neste local, houve aglomeração no final de semana. Não é verdade. Na realidade, os vídeos mostrados na internet foram gravados no final de dezembro do ano passado. No último final de semana, a operação contra a aglomeração do Covid, com a Polícia Militar, Guarda Civil, agentes de trânsito e fiscalização, estiveram no Distrito de Silvânia, e nossa reportagem acompanhou. Acompanhe essas imagens. Nada foi constatado. Não houve aglomeração, neste final de semana, no Distrito Industrial de Silvânia, que deve chamar a atenção, e muito, das autoridades. O Tenente Tavares da Polícia Militar comentou essas postagens que foram contra todo o trabalho realizado pela polícia no final de semana e que vai continuar aqui em Matão. Trata-se de uma fake news, uma falsa imagem. Na verdade, o fato ocorreu, mas em data pretélica, e não nos dias de hoje. Também porque o senhor mesmo pode acompanhar, e até nos dias que sucederam o vídeo em si, não ocorreu esse encontro de jovens, de pessoas ali no Distrito de Silvânia. A gente pede para que as pessoas responsáveis por divulgar esses vídeos, que tenham um pouco mais de responsabilidade e consciência social, porque isso acaba fomentando uma má imagem, tanto dos órgãos aqui envolvidos, que a gente está tanto se dedicando para que isso não ocorra, põe em descrédito as nossas ações e acaba alimentando nos que têm uma pré-disposição para se ajuntar, que venham para Matão achando que está podendo. Então, trata-se de uma inverdade, a verdade é essa questão de ter ocorrido esse evento nesse final de semana no Distrito de Silvânia. As operações vão continuar. Certamente. Foram realizadas algumas fiscalizações em estabelecimentos comerciais e outros tipos de locais. 44 transeuntes foram abordados, 3 boletins de ocorrências confeccionados, 5 veículos vistoriados, 4 autuações de infração de trânsito, 13 estabelecimentos vistoriados, 3 notificações, o estabelecimento foi autuado, 6 pessoas foram autuadas, uma moto foi recolhida e uma CNH recolhida.